A nova taxa foi aprovada no Senado por 36 votos a 14 e vai agora a sanção presidencial. A TLP é considerada mais próxima do que é praticado no mercado financeiro. A taxa anterior, conhecida como TJLP, oferecia juros menores nos financiamentos do BNDES aos empresários. Mas, no final das contas, quem pagava a diferença era o contribuinte brasileiro. Atualmente, a TJLP está em 7% ao ano, bem abaixo das taxas de juros praticadas no mercado. Para se ter uma ideia, o Tesouro Nacional, considerado tomador de empréstimos de menor risco da sociedade, paga pouco mais de 11% ao ano para rolar sua dívida. O BNDES pega dinheiro emprestado com o Tesouro Nacional para oferecer crédito a empresários, pagando juros de 7% ao ano ao Tesouro, valor da TJLP. Mas o Tesouro precisa levantar recursos para emprestar ao BNDES. Nessa operação, o Tesouro paga pouco mais de 11% de juros ao ano. Ou seja, se o Tesouro empresta R$ 100 para o BNDES, ele recebe R$ 7 de juros por esse empréstimo e paga R$ 11 de juros no empréstimo que tomou do outro lado para financiar o BNDES. Em cada R$ 100, o Tesouro perde R$ 4. Essa perda recebe o nome de subsídio implícito. Não aparece no orçamento do governo, mas aumenta a dívida pública. No ano passado, esse subsídio custou mais de R$ 29 bilhões. Já entre 2008 e 2016, o subsídio implícito chegou a R$ 116 bilhões. A TLP terá como base juros de mercado vinculados a um título do Tesouro Nacional, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A substituição da TJLP para a TLP será gradual e deverá ser concluída em cinco anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.